Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com A gente foi de 6 horas da manhã que soubemos do assalto ao inspetor Davi Reunimos toda a força policial civil da Ibiapaba E descemos aqui por Ipun Onde entramos em diligências e conseguimos prender todos os envolvidos no assalto ao Davi Que saiu muito machucado, inclusive Eu quero ressaltar a violência dos meliantes em relação ao policial Davi Que só não morreu por pura sorte Mas entre os marginais os comentários é que deveriam ser, deveriam matar Mas graças a Deus a operação foi um sucesso e todos foram presos Como a polícia chegou nesses elementos? Nós chegamos através de uma investigação que deu em Poeiras Onde eles estavam escondidos E quando nós chegamos ao local do escondirijo deles Nós, então, eles foram tomados de surpresa E nós acabamos prendendo, inclusive com a pistola do inspetor Com o celular do inspetor Com o cordão de ouro do inspetor Com todos os elementos que formam flagrante De onde são esses bandidos? A origem desses bandidos, doutor? Ipú e Poeiras Ipú e Poeiras Quantos aqui do Ipú? Dois do Ipú, dois de Poeiras Dois de Poeiras É Tem um menor envolvido também, doutor? Tem? Não, não, tem não São todos maiores Todos maiores? Pelo menos a priori Em que circunstância eles foram pegos, doutor? Foram pegos quando estavam no escondirijo Quando eles estavam dentro de uma casa alugada Numa região rural em Poeiras Muito obrigado, doutor Parabéns pela operação da polícia Se viram nossa reputação Doutor, o nome da operação Que culminou na presença